Pessoal, tudo tranquilo, beleza? Vamos lá falar da final, o primeiro jogo da final, São Paulo e Palmeiras 3x1 para o Tricolor no Morumbi Cara, vou te contar uma coisa, hein? Palmeiras está reclamando da questão do pênalti, né? Do Marcos Rocha, se era para ter sido marcado ou não Infelizmente, esse tipo de pênalti está sendo marcado É claro que o critério nunca existiu, né? Para nenhum tipo de marcação no futebol Essa questão de critério, para um marca, para outro não marca, depende da situação Agora tem o VAR também, para dar, às vezes, uma complicada maior ainda nesse tipo de coisa O árbitro não marca, o VAR acaba acionando o árbitro e aí ele vai lá e marca Para mim, pênalti deveria ser marcado quando o cara evita um gol com a mão Quando o cara levanta lá em cima o braço e corta uma bola com a mão Nesse caso, não, o cara está ali com o braço praticamente junto ao corpo Se protegendo, a bola desvia na mão do jogador, no braço Não deveria ser marcado, mas está sendo marcado Essa é a orientação que, inclusive, vai mudar para a Copa do Mundo, né? Provavelmente não vai ser marcado mais esse tipo de pênalti no Mundial do Catar No final do ano, 2022 Então, é... mas... Vamos falar do jogo, né? Tudo bem, teve esse lance do pênalti aí É... deveria ter sido marcado Teve um também, se não me falha a memória, o Marquinhos, né? Jogador do São Paulo Só que a bola bate no pé e depois na mão Aí já muda também a interpretação desse tipo de lance Fica mais complicado, então não é igual Não é o mesmo lance que aconteceu no caso do Marcos Rocha, jogador do Palmeiras Mas, enfim, parece que o Palmeiras não dá sorte Com o São Paulo, sorte entre aspas, né? Porque o Crespo engoliu o Abel Ferreira No último campeonato paulista Anulou a jogada do Palmeiras, né? Que é aquele chutão, aquela saída rápida Né? Eles... E hoje era o sênior, treinador inteligente Acabou fazendo a mesma coisa, anulando o Palmeiras No início do jogo equilibrado, o Palmeiras teve ali uns contra-ataques Teve aquele lance do Piqueires, né? Ele cruzou o rasteiro pra área ali E o time do Palmeiras não aproveitou Depois teve outra oportunidade Mas, aos poucos, o São Paulo foi dominando a partida E depois do gol, né? No finalzinho do primeiro tempo, nesse pênalti Segundo tempo, todo no São Paulo O São Paulo não quis aquela coisa Vou administrar o resultado Não O São Paulo insistiu pra fazer mais gols Fazer mais gols e foi premiado E merecidamente marcou três Depois teve o gol do Rafael Veiga de falta Que me parece que a bola desviou também e tal Mas o São Paulo venceu merecidamente E, olha, praticamente conquistou o título Porque o Palmeiras, ele é treinado O sistema de jogo do Abel Ferreira é esse, né? Todos os mata-matas que o Abel Ferreira venceu E foram muitos no Palmeiras Foi quando Foram quando, nesses mata-matas Quando ele sai na frente Quando ele sai na frente pra administrar Aí vai jogar, né? Do jeito que ele gosta Do jeito que o time é treinado Do jeito que a equipe executa O sistema de jogo do Abel Ferreira Agora, quando tem que propor o jogo E vai ter que acontecer isso No Allianz Parque domingo O Palmeiras tem condições? Tem Mas vai sentir realmente Muita dificuldade o time do Palmeiras Que vai ter que atacar E o Rogério Senna é um treinador Inteligente, emergente Um dos melhores que nós temos no Brasil Futuramente vai ser Quem sabe aí O maior treinador de futebol do Brasil Porque estuda Porque não tem uma nota só Sabe mudar a forma do time jogar Dependendo da situação Vamos ver o que o Rogério Senna Vai aprontar pra domingo O Palmeiras vai ter que sair E aí o Rogério com certeza Vai aproveitar Porque algum espaço O Palmeiras vai ter que dar Não tem como ficar lá Preso no campo de defesa Se precisa marcar No mínimo dois gols No mínimo dois a zero Pra levar pros pênaltis Se toma um gol de São Paulo Tem que fazer três a um Pra ir pros pênaltis Então acredito que o título Tá ali 70, 80% Com o time do São Paulo Merecidamente São Paulo jogou muito mais Com mais intensidade de jogo E o Palmeiras Quando sai perdendo E precisa correr Atrás Do resultado Tentar reverter a situação E sente muitas dificuldades Dá muito certo O que faz o Isabel Ferreira Não é bonito Não é um sistema de jogo Que eu gosto Já falei isso mil vezes aqui Prefiro Como fazia o Jorge Jesus No Flamengo Aliás o Flamengo Tomou dois a zero Do Fluminense também Parece que depois O Jorge Jesus Não tem jeito né cara O Flamengo não consegue Mais jogar aquele futebol Que apresentou Aquele futebol moderno Aquela posse de bola Aquela marcação Aquela linha alta Não funciona mais Não funciona Olha Já teve o Dom Já teve o Renato Gaúcho Com o Rogério Senna Em alguns momentos Até foi bem Mas E ganhou inclusive Título brasileiro Mas está complicado né A sombra do Do Jorge Jesus No Flamengo Meu amigo E o Palmeiras É isso aí O Palmeiras Vai continuar sendo Um time forte É um dos melhores Times do Brasil Tem um dos melhores Elencos Não é o melhor Tem bons jogadores Tem limitações também Claro Mas Esse é o estilo Do Abel Ferreira Agora ficou complicado O Palmeiras Pode reverter Pode No Allianz Parque Jogar uma pressão forte Em cima do São Paulo Conseguir dois gols Três gols Mas não vai ser fácil São Paulo Com o Rogério Senna Está com o título Paulista nas mãos Bicampeonato paulista E contra o Palmeiras Duas vezes Diante do Palmeiras Em 2021 E agora em 2022 É o que eu queria Colocar aqui pra vocês Sobre o clássico Queria saber a sua opinião também E vou gravar um vídeo Nos próximos dias Talvez o próximo vídeo Falando no YouTube Porque eu estou Confesso que estou Chateado com o YouTube Com a plataforma Por quê? Meu canal ainda É um canal em crescimento Um canal pequeno Tem 333 Inscritos Se não me falha a memória Quando eu estou Nesse momento Que eu estou gravando o vídeo Mas o canal Vinha num crescimento Muito legal Principalmente nesse ano De 2022 De janeiro pra cá Eu tive um crescimento De inscritos Visualizações E de repente Do último sábado Se não me falha a memória Dia 26 Do sábado dia 26 Pro dia 27 de março Houve uma queda De mais de 600% Nas visualizações Do meu canal Sem nenhuma explicação O canal só estava crescendo Estava A gente Pô A gente Gasta o tempo aqui Pra produzir vídeos É Tem que fazer Thumbnail Tem que produzir Tem que pensar no tema Tem que editar o vídeo É Muita gente falava Eu estou em rádio Há mais de 30 anos Pô Abre um canal no YouTube Abre um canal no YouTube Hoje realmente está todo mundo Uma plataforma legal Bacana Mas isso me decepcionou O que aconteceu Do último sábado Dia 26 Pro dia 27 Que eu tinha uma média Pro meu canal Uma média excelente Mais de 360 visualizações Por dia De repente Do sábado pro domingo Caiu abaixo de 50 Quer dizer Uma queda de mais de 600% Mais de 6 vezes De queda E Desde domingo Segunda Terça Quarta Estou gravando esse vídeo Aqui na quinta-feira Dia 31 Hoje Dia 31 Do mês de março É isso mesmo Às vezes eu me perco Aqui com a data Mas hoje Amanhã é dia 1º De abril Que é o dia da mentira Como o pessoal mais antigo fala Mas estou decepcionado Vou gravar um vídeo Falando sobre isso Porque Muito estranho Parece que foi congelado Parece que foram congeladas As visualizações Não vai mais Agradecer você Que se inscreveu No meu canal Continue se inscrevendo Comentando Mas alguma coisa Ocorreu ali Eu não sei o que Porque não é normal Essa queda Bom É o que eu queria dizer Próximo vídeo Eu falo sobre isso Falei aqui sobre São Paulo e Palmeiras Grande abraço Faz a inscrição no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações Beleza? Deixa aí seu like